Ah, oi! Sejam bem-vindos ao canal Testando e Aprendendo. Meu nome é Rita e no vídeo de hoje eu vou fazer uma resenha desta máscara condicionante de hidratação Chrono Repair da Lokenze Professional. Vem com 250 gramas, promete tratamento profundo, reposição de água e lipídios, contém ácido glutâmico, óleos essenciais e vitamina E. É uma marca italiana e aqui tem um cronograma capilar oficial. Não tem o modo de uso em português, mas aqui diz que pode ser retirado logo em seguida ou permanecer por alguns minutos, não especificando quanto tempo. Ontem eu lavei o cabelo utilizando esse shampoo e condicionador da Keraziz Repair Ampoule. Não utilizei nenhum tipo de finalizador, nem creme pra pentear, então meu cabelo está limpo. Eu vou hoje apenas molhar o cabelo, colocar a máscara de tratamento e eu vou dividir meu cabelo ao meio. Em metade eu vou utilizar o finalizador, que eu vou mostrar pra vocês qual é, e na outra metade eu não vou colocar nada pra mostrar a diferença de resultado que dá com o finalizador e sem finalizador. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Aqui nas instruções diz que pode ser utilizado instantaneamente ou permanecer por alguns minutos, então não especifica o tempo, eu resolvi deixar por 3 minutos. Enxaguei a máscara e dividi o cabelo ao meio. Do lado esquerdo eu não passei nenhum finalizador, prendi aqui com um elástico só pra não misturar com a outra parte aqui. Agora desse lado que está penteado eu vou utilizar esse CC Cream 12 em 1 da Eudora Ciage, reconstrói os fios, então vou passar só do lado direito e aí eu vou deixar os dois lados secarem ao natural do ano de dia e aí eu volto à noite pra mostrar a diferença que dá utilizando essa máscara sem finalizador e com finalizador. Terminei de espalhar aqui, agora eu vou lavar o pente pra poder pentear desse lado aqui sem ter nenhum finalizador. Lavei o pente, agora eu vou tirar o elástico pra pentear esse lado aqui. São 10 e 41 da manhã, eu vou deixar o cabelo secar ao longo do dia e aí eu volto pra mostrar o antes e o depois sem finalizador do lado esquerdo e com finalizador do lado direito. São 15 e 25, a raiz do meu cabelo ainda está levemente úmida, mas começou a chover um pouco mais forte agora há pouco e às vezes quando chove falta luz e aí se falta luz eu não vou conseguir gravar no escuro, então eu resolvi adiantar a resenha, até porque a maior parte do meu cabelo já está seca aqui na lateral, está bem seco já, realmente é só na raiz que ainda está úmida, então vou fazer a resenha agora. Vou mostrar pra vocês agora as imagens aproximadas do meu cabelo com a câmera traseira do celular, tanto do lado sem finalização quanto do lado com finalização pra vocês verem bem de perto o resultado. Tanto do lado com finalizador como do lado sem finalizador o cabelo ficou com muito brilho. Naturalmente no lado com finalizador o volume reduziu bastante, as ondas ficaram mais definidas, o cabelo ficou mais disciplinado, mas do lado que não tem finalizador também reduziu bastante o volume, né? A gente comparando ali o antes e o depois realmente reduziu muito o volume, né? Considerando que aqui não tem finalizador, eu não utilizei nenhum aparelho elétrico pra, enfim, modelar o cabelo, nada, então ele está ao natural e realmente reduziu bastante o volume. O shampoo e o condicionador da Keraziz também são muito bons, também eles estão ajudando a reduzir o volume. Como eu utilizei ontem, né? Hoje de manhã pra desembarassar o cabelo, eu não utilizo nem pente nem escova, eu utilizo os dedos e aí dá uma certa eletricidade estática ali. E aí o meu cabelo acabou ficando com volume, mas ele estava já muito macio do dia anterior com a utilização do shampoo e condicionador da Keraziz. E realmente isso aqui hidrata muito o cabelo, eu sinto o cabelo super hidratado, ele está muito macio. Na parte que não tem descoloração aqui, ele está muito mais macio do que nessa parte da frente. Essa parte da frente que tem a descoloração, assim, não chega a estar ressecada, mas está menos hidratado do que a parte de trás. Aqui eu sinto muito mais a hidratação do que na parte da frente, que realmente a parte descolorida está bastante danificada. Mas pode reparar que mesmo na parte danificada, né? A parte descolorida aqui, reduziu bastante o volume. Ó, está uma ondinha aqui mais ou menos feita. Então, considerando que aqui não tem finalizador, que eu não usei nenhum aparelho elétrico, eu achei que o resultado realmente foi excelente. Só a única coisa que eu não gostei nessa máscara foi o cheiro. Eu não sei explicar o cheiro do que é, mas eu achei o cheiro um pouco estranho, um pouco esquisito, mas esse cheiro não fica marcado no cabelo. Então, para mim, não tem problema. É só realmente na hora da aplicação ali. E outra coisa que me incomodou foi o fato de não especificar exatamente o tempo que tem que ficar. Porque ali diz que pode colocar e já tirar logo em seguida, ou deixar alguns minutos sem especificar quanto. Então, eu fico na dúvida. Será que três minutos é suficiente? Será que é pouco? Será que eu deveria deixar cinco minutos? Então, eu prefiro quando a máscara diz especificamente, deixe cinco, dez, quinze, ou de dez a quinze, para eu realmente ter uma noção melhor de tempo. Então, cada vez que eu utilizo, eu deixo um certo tempo para ver se dá diferença aí no resultado, para eu saber qual é o tempo ideal de utilização. Mas eu gostaria que tivesse realmente escrito o tempo certinho, para eu sou essa pessoa que eu gosto de precisão nas coisas. Então, era esse o vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se ainda não for inscrito no canal, considere inscrever-se. Até o próximo vídeo e tchau!